vamos falar sobre Jônatas, nós vamos falar sobre Jônatas, Jônatas vai nos ensinar algo muito interessante, como vencer muitos com pouca gente, então vamos ler a palavra de Deus, não pode passar, vamos ficar em pé, é bem curtinho aqui, ali é 1 Samuel, alguém estava faminto e comeu o número 1, mas 1 Samuel 14, 6 diz, e Jônatas disse ao seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos, vamos repetir, nada pode, seja com muitos, seja com poucos, pode sentar querido, nós temos trazido aqui muitos princípios de guerra, e esse material é sobre batalha espiritual, eu não quero que você apenas ouça isso, saque uma mensagem boa, eu quero que você seja treinado aqui, escuta uma coisa aqui, o pastor Sebastião parece que, ele nem sabe o que eu vou pregar, mas toda vez que ele sobe aqui antes, ele faz a introdução, é o Espírito é o mesmo, preste atenção, o que mais mata na guerra, não são os tiros, o que mais mata na guerra, é a sujeira, primeira guerra mundial, sabe quantas pessoas morreram no campo de batalha, no front, de canhão, de obus, de metralhadora, de fuzil, morreram 37 milhões de homens, no teatro de operações da primeira guerra mundial, 37 milhões, a guerra não tinha acabado, e surgiu uma gripe, chamada gripe espanhola, muito parecida, hoje a ciência estuda, com o vírus do ebola, que de vez em quando aparece na África, essa gripe vem da sujeira, junto com os soldados, ali nas trincheiras, tinha lama, tinha água, tinha piolho de rato, tinha rato, tinha pulga, a sujeira, matou mais de 100 milhões de pessoas na Europa, você sabia disso? O que mata na guerra, querido, é a sujeira, mais do que o tiro do inimigo, muita gente está preocupada com as flechas do inimigo, e é bom se preocupar, porque o apóstolo Paulo fala assim, se revista, se revista com o escudo da fé, para você poder apagar ela, mas ele vai lançar a si mesmo, agora o que mata mais, gente, é sujeira, sabe o que foi que mais matou Israel? Os soldados de Israel não morreram tanto, porque os moabitas fizeram guerra com ele, não morreram tanto, porque os amonitas lutaram contra ele, os filisteus, os sírios, os assírios, os inimigos que estavam na terra, sabe o que foi que mais matou Israel? Sujeira. Dois milhões de judeus, que saíram do Egito, morreram no deserto por causa de murmuração. Um coração que murmura, é um coração sujo, é um coração rebelde, é um coração que não está satisfeito com os planos de Deus, é um coração que não está satisfeito com o caminho que Deus dá. Eu não estou brincando não, eu estou falando sobre batalha espiritual, o pastor Sebastião falou aqui, tem muita gente que quer expulsar o demônio, mas quer continuar com o pecado. Escuta, querido, a única coisa que prende Satanás na tua vida e na tua casa, é o pecado. Enquanto você não resolver fazer uma profilaxia, e a gente pensa em pecado, todo mundo pensa no pecado cabeludo, é no assassinato, no aborto, no adultério, na prostituição, no sexo e de caráter perverso. Escute, querido, inveja, amargura, falta de perdão, rebelião, orgulho. Isso funciona como sujeira. O espírito imundo fica aí dentro. Ele fica sobrevivendo aí dentro, como uma mosca dentro de você. Como uma mosca na sua família. Enquanto você não resolver ir lá e perdoar. Enquanto teu orgulho não for quebrado e você não se humilhar. Enquanto a tua rebelião não for transformada em obediência. Satanás vai continuar te destruindo. E você vai continuar vindo aqui na igreja, pedindo para o pastor botar a mão na sua cabeça. Arrependa-se, querido. Querido, olha para mim aqui. Seria da minha parte, você que nos acompanha nesse ministério, uma deslealdade. Eu dizer para você que nós vamos colocar a mão na sua cabeça e vamos resolver o problema. Jesus, ele manda os discípulos, sabe o que ele fala para os discípulos no meio da guerra? Ele manda de dois em dois. Ele fala o seguinte, vão lá. Expulsem os demônios. Limpar os leprosos. É limpeza, querido. Você nem precisa expulsar o demônio. É só você purificar. Existe um, o pastor Sebastião nos conta aqui um caso. Estava numa casa. E nessa casa havia uma pessoa endemoniada. Havia um ídolo desse tamanho, assim, uma estátua. Desse tamanho, uma imagem. E o demônio não saia de jeito nenhum. É o vínculo com a idolatria. Isso é terrível. Isso atinge descendências. Eu sou Deus zeloso. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos, nos bisnetos. É terceira e quarta geração. Gente consagrada aos ídolos. Isso é terrível, gente. Mas dentro do coração do homem fica guardado. E o espírito do mundo não sai. Por quê? Porque o pecado está ali. Se eu estou contando alguma coisa, além do que o senhor falou, pastor, o senhor me corrija no final. O pastor falou, tira esse ídolo. A família, não, não pode. É tradição. E vem, está na família aqui. Tira. Quando tiraram o ídolo, nem precisou expulsar o demônio. O demônio foi embora. Olha aqui, querido. O que mais mata na guerra é a sujeira do pecado. Vamos continuar assim? Podemos continuar, gente? Vocês estão aí? Isso. Então dá um amém para eu saber que vocês estão vivos aí. Nós terminamos aqui. Deixe o seu suor no campo de treinamento para não deixar seu sangue no campo de batalha. Ali sempre tem um errinho, mas depois a gente corrige. Estas são as nações que o senhor deixou ficar para por elas provar a Israel a saber todos os que não sabiam de todas as guerras. Então somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhes ensinar a guerra. Diga, eu preciso aprender a guerrear. Pode dizer com mais fé isso. Eu preciso aprender a guerrear. Amém? E são sonhos de Deus para você. Pode passar, querido. Pode passar. Estratégia maligna. Esse filho, esse Jonatas, ele é filho de um rei chamado Saul. E ele está lidando com um inimigo chamado Filisteu. É um povo. Alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que eles são os pais dos palestinos. Ele vem da Filistia, daí o nome Palestina. Outros dizem que não, que é um outro povo que desceu no Mediterrâneo ali, pelo Mediterrâneo, antes do povo de Israel. Mas não importa. Olha o que eles fazem para desabilitar para a guerra. Naquela época, 1 Samuel 13, 19, 22. Não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel. Pois os Filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Escute. O diabo não quer uma espada na tua mão, não. O diabo quer que você seja uma vítima. Ele quer que você seja sempre dependente. Ele não quer que você lute. Porque ele sabe que se você for treinado para a guerra, vai ser mais um no combate contra ele. Assim, eles tinham que ir aos Filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foi isso. Por isso, olha só, no dia da batalha, nenhum soldado de Saúl e Jonas tinha espada ou lançado nas mãos, exceto o próprio Saúl e seu filho de Jonas. Sabe o que acontece aqui? Igrejas, denominações, religiões, em que a palavra fica concentrada e absolutizada na mão do pastor, na mão do sacerdote e na mão do líder. O pastor é que faz. O pastor é que ora. O pastor é que expulsa o demônio. O pastor é que ora. Querido, o pastor vai fazer tudo isso. Mas essa igreja e esse ano, gente, nós vamos colocar tantas armas nas suas mãos, querido. Tantas armas nas suas mãos. Nós estamos dizendo para vocês, vão para as células. Ali vocês vão. O seu músculo espiritual vai crescer ali. Você vai aprender a orar. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a guerrear. Tem gente que está na tua casa que depende de você. Tem filhos que são seus filhos, que precisam da sua oração, precisam do seu clamor, precisam da tua cobertura. Homem, olhe para mim, homem. O teu filho precisa do teu sacerdócio. A tua esposa precisa de você, querido. É você que tem que orar. É você que tem que levantar cedo. É você que tem a abençoar. É um monte de homem dependendo de mulher para orar. É você. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os filisteus não deixavam o povo de Israel usar a palavra. Esse culto aqui é um culto que a gente faz questão de impregnar o público com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo odeia a verdade. Ele odeia a verdade. Ele não quer que você conheça a verdade. Porque ele é mentiroso. Ele quer que você seja um coitado. Ele quer que você seja uma vítima para o resto da vida. Que você fique pastor dependente. Líder dependente. Usa a espada que Deus te deu. É a palavra de Deus, é para você. Se você só desligar a televisão. Eu vou dizer para você. Mais de 90% do tempo que você precisa para orar é só você desligar a televisão. Desligar essa internet. É isso. Tem gente que vem para o culto que não consegue desligar. Eu estou vendo aqui. Eu estou pregando. Eu estou vendo o camarada brincando no celular. Aí o pastor ora para, sei lá, cair e quebrar. Vai dizer, poxa, pastor, eu era professor de escola bíblica dominical em São Paulo. Gente, eu gosto, eu gosto do Senna, eu gosto de Fórmula 1. Mas vou te falar, foi um período difícil. O povo não vinha para IBD, não vinha para receber espada. Não vinha para receber palavra. Eu sou um homem que eu estudo, eu preparo uma mensagem para ser um tiro. O sujeito ficava em casa vendo o Senna. E depois já acreditou no Barrichello. Que Deus o tenha. Graças a Deus, não tem mais nenhum piloto brasileiro. Porque a gente perdia-se. Agora de manhã nós temos treinamento de líderes aqui. Você tem que vir domingo de manhã para você aprender, querido. Você precisa aprender isso. Mas o diabo faz você perder a espada. Está todo mundo indo para a guerra como? Sem espada. Vai vencer nunca. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetrante. Ela penetra até a divisão da alma e do Espírito. Hebreus 4.12. Pode passar, querido. Quando você não emprega a espada na arma espiritual. Você perde. Agora, quando você usa a arma. Cinco dentre vós perseguirão o centro. E cem dos vossos perseguirão dez mil. E vossos inimigos cairão sob a vossa espada. Isso é brincadeira. Não estou animando você aqui como se fosse alguém. Querendo convencer você. Gente, isso é escritura. Jesus usou isso. Como é que Jesus, ele vence um espírito imundo que mandou ele se matar. Se joga daqui de cima. Usou a própria Bíblia contra ele. Ele diz, vai-te. Vai-te, Satanás. Porque está escrito em a palavra. Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então o diabo os deixou. Sabe quando é que o diabo vai te deixar? Quando você começar a construir contra ele. Uma arma de guerra que é a palavra de Deus. Aí ele te deixa. Mas não. Você gosta da religião. Você gosta de ser chamado de evangélico. Você gosta de ser chamado de batista. De metodista. De prebiteriano. De católico. Sabe o que que isso vai fazer contra Satanás? Nada. Ele vai rir da tua cara. Diz pra ele que você é evangélico pra ver aquilo. Não vai acontecer nada. Agora usa a palavra de Deus contra ele. Pra você ver como é que ele não foge. Porque ele não se manda. Eu não tô brigando com vocês não. Tô brigando não. Tá bom? É meu jeito. Você tá visitando a gente. Você vai falar assim. Esse pastor tá nervosinho. Não tô. Não tô nervosinho. Olha aqui. Fica em pé, querido. Fica em pé agora. É. Isso aí, meu pastor. Eu quero que você olhe pra cá. Você consegue ler? Tá um pouquinho. Saiu um pouquinho aqui dos quadros. Aqui. Mas. Eu quero. Escute. Isso não foi ideia do pastor, não. Isso não saiu da cabeça do pastor. Isso tudo tá na Bíblia. Você tem que aprender a usar a Bíblia. Quintas-feiras aqui, a gente ora, os pastores, a liderança, o Ministério de Tensão, reúne pra orar. Aí Deus deu uma estratégia pro pastor Sebastião. Qual é? Primeiro a gente lê a Bíblia. Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que já chegamos a ler oito capítulos. Sei lá quantos capítulos da Bíblia a gente lê. Todos os pastores leem um. E depois a gente ora a palavra. Tá com a espada na mão. Faça isso. Vamos ler junto. Levanta sua mão. Levanta sua mão e diga. Eu declaro. Vamos juntos. Que Deus tem me abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, meu Senhor. Eu submeto a minha mente e todos os meus pensamentos cativos e sujeitos à obediência de Cristo para que apenas o que procede do Senhor ocupe a minha mente e coração. Revisto-me de toda armadura protegendo-me contra todas as interferências externas e estou pronto para deter as forças inimigas das trevas. Oro para que o sangue do Cordeiro seja colocado entre minhas forças de Satanás e seus agentes e proíbo-os de toda interferência nesta hora de oração em minha mente, sentimentos, vontade, corpo e meu espírito. Ordeno que todas as forças organizadas do mal se mantenham afastadas em nome de Jesus. Meu Deus, eu estou consciente da tua obra redentora operada em mim. Tua semente divina, que é a tua palavra incorruptível, viva e eterna, foi plantada em meu coração. Teu Espírito Santo operou em mim e por isso nasci como teu filho, participante da tua natureza, teu herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. E me fizeste a abstação do teu espírito, sou um santuário, casa de oração, lugar de adoração e cumpro minha vocação de filho de Deus. Nada poderá me separar do teu amor e pelo que eu sou em Cristo, irei ao encontro de todos os problemas, sabendo que em todas as coisas sou mais do que vencedor. Sei que já deu ordem aos teus anjos a meu respeito, para que me guardem em todos os caminhos. Graças te dou, porque em Cristo me conduz e sempre em triunfo. Sou um vencedor pela palavra do seu testemunho e do sangue do cordeiro que me comprou. Proclamo que as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Deste-me as chaves do reino dos céus e os ricos tesouros da tua graça estão escancarados para mim. E os poderes do inferno estão trancados e não me atingirão. Pai, eu te louvo, porque Jesus me conferiu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Habilidade e força espiritual sobre todo o poder do domingo e absolutamente nada me causará dano. Por isso, em nome de Jesus, expulso todos os demônios de minha vida, minha história e meu futuro. Lanço mão da tua palavra, que é espírito e vida. A espada do espírito como arma poderosa para der fortaleza dos inimigos, despedaçá-las, desbaratar em nome de Jesus. Diga amém! Isso é verdade. Isso é verdade. Você pode se assentar. Tudo isso aqui é escritura. Isso aqui não saiu do coração do pastor. Isso é bíblia. Todas essas expressões, todas essas frases, todas essas orações estão na escritura. Isso é verdade, querido? Isso é verdade? Então você pode se conduzir como alguém que é um coitadinho, você pode se levantar como um vencedor. Esse material está todo no site da igreja. Terça-feira a igreja se esforça. Toda terça-feira esse material já está lá. Essa pregação de hoje, as pregações de domingo já estão lá. Trisoline coloca lá no canal do YouTube. Está lá. Ele está fazendo questão de pegar e colocar. Isso não quero que isso vire e reza, não. Deus tem a promessa para você. Isso é aquilo que Deus fala comigo, mas Deus fala com você também. Existe palavra para você também. Existe profecia para você também. Existe verdade para você também. Eu quero que você se anime com essa palavra. Eu quero que você entenda que os sonhos de Deus são para você. Deus, quando Ele manda escrever algo na palavra, Ele está dizendo para mim e para você. Eu quero que você conheça a verdade. Amém, queridos? Nós vimos cinco princípios de guerra na semana passada. Gideão usa todos eles. Existem outros mais. Mas eu vou trabalhar nesses mesmos princípios. Para que vocês entendam que isso se repete na Escritura. Se repete não é uma, duas. São diversas vezes. O princípio da unidade de comando. Permite a união de esforço para a conquista de um objetivo comum. Unidade para a conquista de um só objetivo. Bota o filme dois. Bota o dois, por favor. Já está apagado aqui. Aníbal divide as tropas. O imperador tem o prazer de apresentar a Bárbara Horda. Alguém aqui já esteve no Exército? Sim. Servi com você em Vindobona. Você pode ajudar. O que quer que saia destes portões. Teremos mais chances de sobrevivermos se trabalharmos juntos. Juntos. Entenderam? Se ficarmos juntos, sobreviveremos. O imperador tem o prazer de trazer os legionários de Cipião, o africano. Presta atenção em quem fica separado. Presta atenção. Presta atenção nos rebeldes. Presta atenção. Até a morte! Presta atenção nos rebeldes. Fiquem juntos. Temos juntos. Preste atenção agora, quem fica junto não morre mais, preste atenção. Separado. Junto. Separado. Descobre. Usa? Usa? Terme! Muito bem! Usa? Columa única! Columa única! Unidade de comando, preste atenção. Pronto. Obrigado. Unidade de comando. Fiquem juntos. Sabe quem é alvo de Satanás? Quem não tem igreja? Quem não tem pastor? Eu vou fazer uma pergunta séria por você agora. Qual o pastor que ora por você? Responde para você mesmo. Qual o pastor que ora por você? Se você vive fora da unidade de comando da igreja, você é alvo. Aí você não entende porque tua vida não vai para frente. É uma flechada atrás da outra. Ele diz que vem um carro de combate, é uma covardia, um cavaleiro, um carro de combate. Mas quando a gente fica junto, o inimigo não toca na gente. Quando Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E não existe igreja do eu sozinho. Você que está em casa, não existe igreja do eu em casa. Existe ajuntamento. Existe dois ou três reunidos em meu nome. É ali que Deus ordena a vida e a bênção para sempre, querido. Você quer aprender a batalha espiritual? Tem um monte de gente vira assim, pastor, eu quero viver, eu quero trabalhar nessa área. Se você andar sozinho, se eu andar sozinho, se qualquer pessoa andar sozinha, ele cai. Cai. Cai é alvo. Número dois, princípio da ofensiva. É toda iniciativa, diga iniciativa. De levar a ação bélica até o inimigo em condições desfavoráveis a ele. Estabelecendo o ritmo, o curso e explorando suas fraquezas. Ele não fala para você se esconder no canto. Pastor, tem assombração na minha casa. E sabe o que eu faço? Eu entro debaixo da cama, eu entro debaixo das cobertas, cruzo os dedos, seguro uma cruz, pego água benta, sal grosso. O diabo, gente, vai morrer de rir de você. Você é tolice. Quem já viu o quarto de guerra aqui? Quem não viu, pode ver. Faça como ela. Levante da sua casa. Levante do seu, acenda a luz da sua casa. Pastor, não durmo direito. Eu ouço vozes. Eu tenho visitação noturna. Levante. Marido, você é o primeiro a fazer isso. Levante da sua cama. Desliga a televisão. Desliga o jornal. E comece a dizer, essa casa é território do Senhor. O sangue do cordeiro está nos umbrais. Nenhum mal passará por aqui. Nenhuma praga vai passar pelos batentes da minha porta. Eu expulso dessa casa. Aqui quem manda sou eu. Querido, olhe pra mim. A autoridade da sua casa é você. Deus deu isso pra você. Dê ordem no mundo espiritual. Mande sair. Ah, mas os filhos estão em confusão. Repreenda aquele espírito de confusão. De contenda. De briga. De divisão. É pra você que Deus deu. Deixa de ser tímido, querido. Jesus, uma tempestade. O povo achando que vai morrer no barco. Jesus é acordado porque vocês são tão tímidos. Dá uma ordem. Cala-te vento, quieta-te mar. Aquilo que você comunicar no mundo espiritual, ele vai te obedecer. Deus já te deu essa autoridade, querido. Deus já te deu isso. Princípio da ofensiva, sabe o que que é? É você deixar de ficar acuado. É você deixar de recuar. Avance, querido. Mas avance com a benção da igreja. Não tô mandando ninguém fazer loucura aqui. Se você quer fazer um trabalho missionário, faça com a benção da igreja. Se você quer fazer um trabalho evangelístico, faça com a benção da igreja. Querido, tem gente indo pra célula. Ah, pastor, indo na célula. Quem é que há benção naquela célula? É sobre o cuidado de quem que ele tem. Porque aqui você recebe uma palavra no domingo de manhã. E essa mesma palavra vai ser mastigada, engolida, digerida na quarta-feira. E existe uma palavra que é preparada pra dar uma direção, um rumo pra igreja. Aí não. Todo mundo junto. Aí tem aquele que é mais esperto, que é mais espiritual, que é mais inteligente, que é mais santo, que é mais ungido. É esse que é o primeiro que morre. Aí, pastor Sebastião, nós éramos muito jovens na fé, eu e Fabíola, e o irmão Eliezer, Eliezer Escobai, membro da nossa igreja, trouxe na nossa igreja um pastor. Esse pastor conta que cinco famílias, cinco casais, eram os casais mais abençoados da igreja. Gente de oração, gente de fé. Falaram pro pastor assim, nós vamos pra um determinado país da América Central. Acho que eu posso falar o país. Vamos pra Haiti. Porque lá, nós vamos repreender aqueles demônios que trabalham com voodoo, com feitiçaria, com magia negra. O pastor disse, não vai. Não, mas esse pastor é um fraco, um frágil. O pastor disse, não vá. A igreja não, a gente não vai te dar cobertura pra isso, pois os cinco foram, cinco casais foram. Esses cinco casais foram e foi abenço. Expulsaram demônios, curaram os enfermos. Quando eles voltaram, todos eles foram destruídos. O pastor conta em lágrimas, contou pra gente em lágrimas. Todos os casamentos acabaram. E eu não tô falando de gente ruim, tô falando de crente. Eu não tô falando de ímpio. Existe um princípio da unidade que você tem que obedecer. Existe um princípio de surpresa. Que é golpear o inimigo. Onde, quando e de forma que ele não esteja preparado. Quer golpear o inimigo? Teu filho tá dando trabalho? Tá possesso de um espírito imundo? Tá vivendo na incredulidade? Não quer igreja? Jejue! A Bíblia diz, essa casta só sai com jejum e oração. Ele não tá esperando que você vai sair de hoje aqui dessa igreja e vai começar um jejum. Isso é princípio de surpresa. Isso é uma surpresa. Você nunca jejuou. Você nunca acordou cedo pra orar. Você sabe reclamar do filho. Você sabe reclamar dele, xingar ele, amaldiçoar ele, você sabe. Agora começa a orar. Levante cedo. Bota sua mão na cabeça dele de manhã. Antes de sair pro colégio. Antes de dormir. Começa a aclamar. Pega a tua carne, submete a tua carne a um jejum. Submete ela. Pra você ver. Esse é o princípio da surpresa. Ele nunca vai esperar que você vai lá pedir perdão. Ele nunca vai esperar que você vai se perdoar. Você tá aí com essa doença em você porque você não perdoa. Ele nunca vai esperar que você vai voltar e vai dizer pro teu pai. Pai, eu te amo. Ele nunca vai esperar que você vai dizer pro teu filho. Filho, eu tinha razão, mas eu perdi a razão porque eu te tratei mal. Eu fui um cavalo com você. Surpreenda o inimigo. Vai no espírito contrário. Ele te feriu. Vai lá, oferece outra face. Isso é o princípio de surpresa, querido. Ele te fez mal. Faça o bem. Isso é o princípio da surpresa. É muito fácil eu vir aqui e ficar falando de batalha espiritual pra você. Será que você tá aqui? Querido, você tem que reagir com as armas do céu. Número 4. O princípio da massa. Nós vimos isso na semana passada. Emprego de meios adequados. Concentrado. Diga concentrado. Concentrado. Você vai obter superioridade no local. Nós passamos o filme aqui do Mestre dos Mares. O capitão do avião, ele dá uma ordem. Vocês vão ter um tiro. Mas vocês vão atirar no Mestre Central. Nós vamos aleijar o inimigo. Nós vamos aleijar ele. Todos, todos os canhões. Isso é o princípio da massa. Todo mundo junto. Nós temos um objetivo só. Aqui, ó. Não pode ter outro objetivo. O objetivo é um. É o prédio da educação. É o princípio da massa. Isso não pode se desviar. Isso em guerra, gente. É um negócio sério. Isso em guerra. Chama-se esforço de guerra. Todo esforço está concentrado. Para atingir um centro de gravidade do inimigo. Para destruir ele. Para desabilitar ele. Esposa. Olha para mim aqui, esposa. Filhinho. Uma pessoa vai dar direção na sua casa. Se o teu marido está dizendo assim, olha. Olha. Nós vamos arrochar aqui. Porque a gente está sem recurso. É para todo mundo entrar na economia de guerra. O que acontece dentro das casas. É que as casas são divididas. Uma casa dividida não subsiste. Gente. Olha para mim aqui. Satanás. Era um anjo. Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo perfeito. Em sabedoria. Formosura. Satanás. Ele estava à frente de uma coluna de anjos. Dá a entender. Que havia no céu. Três colunas. Três. Regimentos. Três. Muito mais do que legiões. Legiões. É a unidade de soldado romano. Falange. A unidade de soldado grego. Macedônia. Havia lá três colunas de soldados. De anjos. satanás é um ser tão esperto. Que ele seduziu. Um. Terço. Dos anjos de Deus. Sabe o que é isso gente? Capacidade dele de seduzir. De levar você para a rebelião. Um negócio doido. Um negócio doido. Transformou aqueles anjos em demônios. O reino enfraquece. O reino dividido. Não subsiste. Se você entender que o princípio. Da massa. É um princípio de você ficar concentrado. Num só objetivo. Numa só missão. Num só alvo. Você vai vencer todos os seus problemas. Junto com o seu marido. Com a sua mãe. Com a sua esposa. Com o seu filho. Com a sua família. Com a sua avó. Palavra difícil. Né minha irmã? Mas você marido. Tem que se levantar. Você tem que estar à frente. Você tem que ser o primeiro. O oficial. Vamos todo mundo para a lama. O oficial é o primeiro que entra na lama. E a última a sair. Vamos começar a guerra. O líder. Ele é o primeiro que entra no campo de combate. Ele é o último que sai. Primeiro. É você homem. Você tem que dar direção. Vamos para a igreja. Vamos todo mundo para a igreja. Não, eu tenho festa. Vamos para a igreja. Use amor. Mas ore para quebrar as fortalezas no coração da sua família. Amém? Por último. O princípio do objetivo. As operações são dirigidas para um único objetivo. Claramente definido. Pode passar, querido. Vamos lá. Olha como é que... Como é que Jônatas... Eu ainda estou com o profeta do primeiro... Com o guerreiro do primeiro capítulo. Olha como é que Jônatas vence. Beira Samuel 14, de 12 a 13. Jônatas disse ao seu escudeiro. Siga-me. Só eram dois. Eles vão vencer e vão desbaratar um batalhão inimigo. Ele e o escudeiro. Ele fala. Presta atenção. O princípio da unidade de comando. É um comando só. Vamos comigo. Disse ao seu escudeiro. Siga-me. O Senhor entregou nas mãos... O Senhor os entregou na mão de Israel. Jônatas escalou usando mãos e pés. Quer dizer. Ele estava embaixo. Ele vai... Ele vai... Ele vai estar com o inimigo que está lá em cima. E o escudeiro foi logo atrás. Jônatas começou a derrubá-lo. O seu escudeiro logo atrás deles matava. E disse ao escudeiro. Faça tudo que tiveres em mente. Eu vou contigo. O princípio da unidade de comando diz. Eu vou contigo. Diga eu vou contigo. Eu vou contigo. Eu vou contigo. Unidade de comando. Unidade de comando. Isso vence batalha dentro de casa. Concorde querido. O que você concordar na terra. O céu é afetado. Eu não vou orar como você está orando. Pronto. Dividiu a casa. Dividiu o reino. Enfraqueceu a oração. Você está perto da sua esposa. Do seu marido aí. Do seu pai. Do seu filho. Diga assim com ele. Sim. Eu vou contigo. Diga para ele. Eu vou contigo. Diga para o seu pastor. Isso aí mano. Vamos junto. Pode passar. Número dois. Princípio da massa. Todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. 1 Samuel 14 e 20. Então Saul. Só estava Jônatas. Olha só. Está Jônatas e o escudeiro. Eles estão desbaratando um batalhão. Porque com o Senhor tanto faz. Salvar com muitos. Salvar com poucos. Mas então. Saúl e todos os soldados se reuniram. E foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão. Quando nós resolvemos lançar os nossos fogos. Os fogos da artilharia concentrados. Numa só posição do inimigo. Quando a gente concorda querido. O inimigo é derrotado. Dá um amém. Amém. Aleluiado. Pode passar querido. Princípio do objetivo. Entraram na batalha perseguidos. Se você ler 1 Samuel capítulo 14 verso 21. Você vai ver. Que o povo de Israel não estava na batalha não. Só quem estava em batalha. Só quem estava na batalha. Era Jônatas e o escudeiro. Estava todo mundo escondido dentro de buraco. Quando todos os raelitas. Que haviam se escondido nos montes de Efraim. Ouviram que os filisteus batiam em retirada. Também entraram na batalha. Perseguidos. Esse princípio do objetivo. Leva todos. A pensar de uma maneira só. De uma forma só. Um caminho só. Um norte só. A bússola está apontada. Um azimuth só. É para lá que a gente vai. E todo mundo vai junto. Amém queridos? Pode passar. O princípio da surpresa. Caiu o terror sobre todo o exército. E houve um pânico terrível. 1 Samuel 14, 14 a 15. Naquele primeiro ataque. Olha a surpresa. Eles não esperam. O inimigo não espera que você reaja. O inimigo não espera. Mas no primeiro ataque. Jônatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens. Numa pequena área de terra. Então. Caiu o terror sobre todo o exército. Tanto sobre os que estavam no acampamento. Gente descansando. Os que estavam no campo. Estavam em batalha. Como os que estavam no destacamento. Gente avançada. Até mesmo nas tropas de ataque. A tropa em choque. O chão tremeu. E houve um pânico terrível. Quando você reage querido. Quando você ataca de surpresa. As armas das nossas milícias não são carnais. Discussão. Discussão não vai te levar para lugar nenhum. Bate boca em casa. Não vai te levar para lugar nenhum. Guerra. Queda de braço. Entre filho e pai. Entre mãe e pai. Entre marido. Isso não funciona. Isso é a arma da carne. Carne. Escute. Carne não atinge o diabo. Você pode pegar uma pistola. Um fuzil. Uma arma nuclear. Não atinge o espírito. Mas se você orar. Se você orar querido. As trevas recuam. Se você usar as armas de Deus. As trevas. Recuam. Se o treinamento. É difícil. É difícil. A guerra é fácil. Tive um comandante que falava muito isso para mim. Treinamento difícil lobo. Guerra fácil. 1 Samuel 14, 23. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. E a batalha se esparou para além de Betiaven. Naquele dia depois de derrotar os filisteus. Desde Miquemais até Ejalon. Os zaelitas estavam completamente exaustos. Passa mais um querido. Pode voltar. Pode voltar. Vamos acabar aqui. Acabou o meu horário. Acabou o meu tempo. Mas é para você voltar na sexta-feira que vem. É para domingo que vem você estar aqui. Domingo que vem. Estratégia. Amém? Vamos ficar em pé. É o princípio do quero mais segundo o pastor Marco aqui. Semana que vem a gente termina com o Jonatas. Você vai ver. Como a gente vence muitos com pouco. Você recebeu hoje aqui querido. Algumas armas. Algumas armas. Nós oramos juntos. Não jogue isso fora. Não sofre amnésia. Tem gente que sai daqui. Passa pela porta e sofre uma amnésia. Pastor Sebastião. Pastor Domingos tem falado. Se a gente não coloca em prática em três dias aquela... O diabo vem. É a ave. A ave vai e come a semente. Na beira do caminho. Coloca em prática. Talvez você vai ter que pedir perdão para o seu marido hoje. Sabia? Talvez marido você vai ter que pedir perdão para a sua esposa hoje. Porque você não tem sido sacerdote. Talvez você que é filho vai ter que pedir perdão para o seu pai. Talvez você vai ter que consertar algumas coisas na sua vida. Algumas rebeliões, desobediências. Talvez você vai ter que se dobrar. Talvez você vai ter que pedir perdão a Deus. Mas é isso que vence as trevas. Vamos orar queridos. Você quer vencer as trevas? Você está falando assim, mas eu estou sozinho. Você já aprendeu com o Jonatas aqui. Para o Senhor. Com um ou com muitos. Basta você ter com o Senhor. Então tira a sujeira. Sai do seu lugar agora e vamos orar. Pastor Sebastião. Vamos orar? Sai do seu lugar aqui. Deus vai te dar armas aqui.